fala fala pessoal aqui é o x game estou com mais um vídeo gente então bora lá com mais um vídeo de speed drift rapaziada estou mostrando aqui para vocês o carro king kong shadow é um crash b aqui né que eu peguei permanente eu peguei aqui né por evento nós vamos dizer que não for por evento né eu peguei ele aqui né entrando no jogo mesmo e bora lá pessoal com uma corrida aqui né todo servidor de singapura novamente trazendo aqui com vocês né o king shadow que suas habilidades gameplay então bora lá para o vídeo galera então gente se vocês é novo no canal não esqueça de ativar o sininho galera deixar seu like e ativar a notificação e se inscreva no canal galera para não perder as notificações né então bora lá mais um vídeo né tá testando aqui com vocês esse carro né que eu peguei de graça aqui né entrei do nada eu já ganhei ele galera entrei do nada eu já ganhei e eu tô vendo que ele é um pouco pesado de fazer curva galera tô vendo aqui uma dificuldade bem estranha pesado e eu acabei batendo também galera galera esse carro aqui aqui que é uma asqueira velho cara meu Deus do céu eu rei o atalho velho Deus do céu mano tô falando para vocês galera que esse carro aqui é difícil de fazer curva com ele ele é meio pesado de equilibrar esse carro aqui galera comparado com um carro do servidor br galera é o convidado com iron galera um iron sei lá vai ou quem que eu sei lá o nome desse carro que eu tô falando é um carro tudo vermelho galera que já chegou no servidor br né primeiro tava no servidor da singapura eu acho se eu não me engano eu fiz um vídeo dele no canal aí mostrando galera a versão desse carro é a versão do lobo de ferro galera acho que é lobo de ferro agora lembrei tradução no carro é o lobo de ferro que tava aqui no servidor de singapura depois chegou o servidor brasileiro né eu tô jogando aqui com a segunda versão dele eu achei meio estranho esse carro aqui eu não achei muito bom não falar para vocês né como eu sou sincero o carro é bonito galera mas de jogabilidade ele é péssima quem quiser pegar né vale a pena ainda entrar no servidor pelo menos para ter um carro de graça aí pelo menos vocês vão ganhar um carro permanente de graça galera pensa positivo pelo menos né grande coisa mas é o melhor e aí chega sua aula para segunda corrida né primeira corrida também dominador galera também dominador o carro é meio ruim não gostei muito desse carro aqui não galera eu não recomendo muito esse carro aqui não para vocês não mas se vocês quiserem entrar pegar um carro de graça vale a pena quem quiser entrar entrar na singapura aproveite que depois vocês não vão conseguir mais né porque é um tempo determinado tempo limitado eu dei sorte que eu entrei no servidor né fiquei uns tempos sem jogar eu vou até jogar agora no servidor de singapura que ela é ganhando é de graça galera aproveite porque não é um dos melhores carro mas é graça que eu dei um corte galera porque vai batendo lá não os caras me prenderam no atalho né tem essa mania dos caras me prenderam no atalho assim não estou em terceiro lugar pelo menos né até manter a posição gostei segundo até manter aqui opa nossa bem que eu não bati em cheio galera sorte que eu não bati em cheio hein só dei abeliscado só ó dei abeliscado na parede mas não foi em cheio tudo bem esse carro aqui é muito difícil de fazer wcw galera ó muito pesado de fazer curva vocês viram né aqui para acostumar com esse carro aqui demora um tempo para quem é pro preto também demora um tempo acostumar com um carro como esse né o carro é muito pesado galera sinceramente não não achei esse carro muito bom não tô em segundo mas o cara foi do dominador mesmo de novo tomar dominador o dominador de novo velho desculpa aí galera barulho de moto aqui tá atrapalhando velho então pessoal o vídeo foi esse se vocês gostaram do vídeo deixe seu like inscreva no canal foi o próximo vídeo é nóis falou rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau 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 tchau